Opa, tudo bem? Renê Mascarenhas aqui. E aí, você gostou desse cara aqui atrás? Tá interessado? Neste vídeo nós vamos ensinar como desenvolver esse personagem do zero. Esse vídeo é desenvolvido em duas partes. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso tutorial. Então, aqui nós vamos pesquisar Mandalorian. Isso em inglês que eu obtenho mais resultados. Aqui, então, nós vamos encontrar uma pose legal para fazer o nosso personagem. Eu gosto bastante dessa pose que está aqui, de lado. Está vendo? Isso aqui é bem legal. Essa aqui, então, está muito boa. Vamos clicar na fonte da imagem aqui para poder baixar. Está aqui na fonte do Wikipedia mesmo. Vamos aqui, clicar com o botão direito e copiar a imagem. Vamos lá no core e vamos colar essa imagem. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Agora está ok. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Vamos vetorizar parte dessa imagem aqui. De preferência, só a parte de cima, onde encontra aqui o capacete, a arma dele e o peitoral como parte. Ou parte do busto, na verdade. Então, vamos começar a desenvolver esse projeto aqui. Para desenvolver a nossa ilustração, iremos utilizar uma ferramenta chamada ferramenta caneta. Ou, para quem tem o Corel em inglês, a Pen Tool. Vamos fazer um pequeno exercício e aprender como utilizar essa ferramenta. Aqui nós temos uma curva francesa. É uma espécie de régua que é muito utilizada para desenhos à mão livre. Vamos pegar essa imagem e deixá-la aqui mais clara para visualizar as nossas linhas. Vamos clicar com o botão direito e bloquear esta imagem para não ocorrer acidentes e retirá-la do lugar. Vamos selecionar essa ferramenta caneta. E aqui na barra nós temos as informações dela. Vamos colocar um ponto. E vamos colocar aqui em preto mesmo para ver como funciona. Então, existem duas maneiras de criar uma ilustração, um vetor. Com a ferramenta caneta ou com qualquer outra ferramenta. Apenas clicando nos pontos, criando nós. E depois editando esses pontos. Basta dar uns dois cliques. Clicar na reta onde eu quero adicionar uma curva. E adicionar uma curva. Clica, segura e arrasta. E você fez a curva. Quando a curva não sai muito perfeita, a gente apenas seleciona o nó adjacente e vai editando com as abas controladoras. Mas então, por que a ferramenta caneta? Porque ela te possibilita criar essas curvas durante o processo de criação. Então, você apenas clica em um ponto determinado e procura outro ponto adjacente para fazer a sua curva. O interessante e o segredo dessa ferramenta é procurar um ponto próximo de acordo com a sua reta. Digamos que se eu clicar nessa posição, clico, seguro e arrasto, eu vou formar uma linha curva. Mas se for um ponto muito distante, essa linha curva não vai ser muito perfeito. E eu preciso pensar na próxima curva. Como vai ser essa próxima curva? Se eu for desenvolver a próxima curva, eu vou ter algum problema. Eu não vou conseguir desenvolver de uma forma correta ou de uma forma satisfatória. Então, o ideal é procurar o próximo ponto adjacente menor ou de uma curva menor. Então, onde estaria o ponto desta curva? Vamos encontrá-lo aqui. E assim sucessivamente. Vamos encontrá-lo mais ou menos aqui. Eu poderia puxar para cá, mas vai ficar uma curva muito grande. Então, nós vamos utilizar mais ou menos aqui e vamos puxar. E assim com as outras partes do desenho. Eu vou editando e vou puxando as curvas e fazendo a edição do desenho. Note que às vezes você pode dar o CTRL Z e fazer uma curva menor. Não precisa fazer uma curva muito grande. Assim você economiza tempo no seu desenho. E consegue fazer também um trabalho muito bom. Então, fica a seu critério utilizar a ferramenta caneta de uma forma mais fluida ou simplesmente utilizando a ferramenta caneta ou qualquer uma outra, como a BZ, por exemplo. Você clica e consegue também fazer clicando no próximo ponto e desenhando normalmente. Eu gosto da ferramenta caneta porque ela te possibilita ver o próximo desenho, a próxima curva. Eu clico na primeira, clico na segunda e ela já me dá um preview. Seja ele fixo ou não, da curva que eu estou desenhando. Então, é ótimo para desenhar e vetorizar imagens. Vamos deletar essas informações aqui e vamos partir para a prática mesmo, de fato, o desenho do nosso personagem. Com a ferramenta caneta selecionada ou com a ferramenta que você mais gostar ou prefere trabalhar, clique com o botão direito na linha vermelha e depois clique em OK. Nós vamos desenhar linhas vermelhas para facilitar a visualização da nossa ilustração no desenho aqui na imagem. Então, vamos aproximar, pressionando F2 no seu teclado e você vai dar um zoom em uma área determinada. Nós vamos iniciar aqui, nessa parte aqui do pescoço do personagem, da ilustração do capacete dele. Então, vamos iniciar aqui. Você pode dar um zoom mais próximo para você ter mais ou menos uma noção. Então, nós vamos fazer aqui essa curva. Sempre utilizando desse recurso. As partes mais retas aqui não tem problema. Você pode desenhar do jeito que você quiser. Sempre respeitando, claro, a sua ilustração. Não precisa ser essa. Pode ser qualquer outra ilustração. O princípio é basicamente o mesmo. Pronto. A parte externa do vetor está pronta. Você pode colorir para ter a noção de como ficou. Agora, nós iremos refinar esse arquivo. Tem o CTRL Z para tirar o preenchimento. E agora, vamos dar um zoom na parte do capacete. Na parte de cima do capacete. Veja que possui alguns defeitos. Aqui, você pode simplesmente dar dois cliques. Clica, segura e arrasta. Seleciona os nós que você quer alterar. Em reduzir nós, você vai dar esse ajuste. Note que ele já ficou mais redondo nessa parte aqui. Ou você pode fazer isso de forma manual. Clicando no ponto. Excluindo o nó que você queira. Ou simplesmente editando esse nó. Para deixá-lo da forma que você deseja. Você pode transformar esse nó clicando aqui em nó cúspide. Ou seja, ele vai quebrar esse nó para que você possa usar a aba controladora de forma independente. E ajustar da forma que você precisa. Então, corra o desenho. Dê uma olhada no desenho e veja. Quais são os defeitos que você precisa consertar. Para que tenha um bom resultado. No final das contas. Aqui, nós não vamos utilizar essa técnica. Nós vamos passar aqui para a próxima fase. Que será adicionar a iluminação e os detalhes desta ilustração. Vamos adicionar a iluminação da nossa ilustração. Para dar ênfase aos detalhes e o contraste entre preto e branco. Que no caso, o preto seria a impressão. Ou o MDF pintado. Ou qualquer outro material que você vá utilizar. E o branco seria o vazado. Nós iremos começar a desenvolver a parte da iluminação aqui. No capacete F2 para abrir a janela de zoom. Clica, segura e arrasta. E vamos dar uma ênfase aqui no capacete. Vamos iniciar nessa parte de cima aqui. Note que aqui possui uma iluminação. Então, nós vamos pegar esse trecho aqui. Aproveitando também essa borda. E vamos desenhar aqui uma iluminação. Vamos aproveitar esse detalhe do capacete. E fazer uma linha contínua até aqui embaixo. E fazer uma linha contínua até aqui embaixo. No processo de criação das suas shapes, ou seja, desses elementos, pode ocorrer no processo alguma falha ou algum desagrado. Verifique o shape que está defeituoso e você pode fazê-lo de forma automática. Ver dois cliques no shape, clique, segure e arraste. Selecione todos os nós. E vá aqui em reduzir nós. Automaticamente ele vai reduzir os nós adjacentes, proporcionando-se uma suavidade. Se mesmo assim, reduzindo os nós, você não obtém um resultado, vá aqui do lado, clique, segure e arraste e suavize a curva. A curva assim vai ficar mais suave. Você pode também fazer a mão livre, se precisar. Agora que você já sabe como identificar a luminosidade do objeto e evidenciá-lo, nós vamos partir para a parte mais escura do objeto. Essa parte onde se encontra esse cachecol, ou essa capa do personagem, ela não recebe nenhuma iluminação. Então nós iremos aqui desenhar as dobras do tecido e deixá-las claras, para gerar um contraste entre os elementos claros e elementos escuros. Da mesma forma, iremos evidenciar parte deste cinto e parte da armadura que não recebe iluminação, assim como alguns elementos. Neste vídeo, nós vetorizamos uma imagem que tiramos da internet e utilizamos aqui o CorelDRAW com a ferramenta caneta para desenvolver este desenho. Você pode fazer, utilizando essa técnica, os seus desenhos favoritos ou imagens de pessoas reais. No próximo vídeo, nós demonstraremos, utilizando as nossas máquinas de corte a laser da Visotec, como desenvolver este produto. Fique ligado para mais conteúdos como esse. Eu me chamo Renier Mascarenhas e vou ficando por aqui. Agradeço sua atenção e até mais! Música 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 Música